Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha só, antes de seguir o passo a passo, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar um joinha, um comentário lá embaixo, certo? Pois esse passo a passo aí foi feito com muito amor e carinho pra vocês. Espero muito que vocês gostem, ok? Beijo, fiquem todos com Deus e segue o passo a passo. Então pessoal, vamos para mais um passo a passo. Vamos fazer o vaso na moldura, vasos na moldura, certo? Peguei essa moldura aqui, ó, e tecido. Esse tecido aqui, certo? Aí aqui já está um pedaço de garrafa pet, ó, que eu vou envolver também na teclinha de cimento. Já fiz o furinho da drenagem aqui pra quando eu enrolar e depois eu faço o na garrafa. Aqui também é uma garrafa pet. Vou ver se eu coloco também esse vasinho que eu tenho de cerâmica, que vocês têm em casa também, eu tenho certeza. Esses anjinhos, ó, que sobrou do Natal, certo? E a massa que eu vou fazer. Ó pessoal, os panos já estão envolvidos, os tecidos, certo? Depois isso muda a drenagem. E aqui, ó, eu usei essa medida aqui. Eu usei duas de areia, duas de cimento, duas de argamassa, certo? A argamassa é essa aqui. Não estou fazendo comercião não, certo? Que já é a massa pronta pra reburro. Então vamos começar. Aí eu vou envolver todos os tecidos aqui, ó. Tem que envolver bem, como se fosse lavando roupa, pra aderir bem a massa nos tecidos. Então eu vou envolver todos eles, que vocês já viram aqui. E volto a mostrar como ficou, pra gente começar a trabalhar. O maior, ó, vou colocar aqui. Estirando aí. E esse menorzinho aqui, só pra dar o sustento meio real. Vamos estirando. Certo? Aí agora colocamos a moldura. Aqui, ó, aqui. Acontecido, ó. Nós vamos colocando aqui por dentro. Aqui, ó. Aqui, ó. E assim, vamos cobrindo toda a moldura. Colocando por dentro. Nada se perde, tudo se recicla. E a natureza agradece, sente. Vou colocar aqui massa. Você vai colocando aqui. Não se preocupe que essa garrafa, essa garrafa aqui, eu não vou tirando aqui dentro. Vai ficar aqui dentro. Certo? Colocando o saco dentro, ó. Mas pra colar. Certo? O tecido dentro da garrafa. E assim eu vou fazer com o outro. Ó, pessoal, já envolvi aqui os vasinhos. Aí que eu vou abrir, ó. Um pouquinho aqui. E o outro do outro lado, ó. Ficar assim. Certo, ó. Ficar aqui. Aí agora, nessas massinhas aqui, ó. Sombra massinha. Vamos usar o nosso acabamento aqui, ó. Pra segurar. Nele todo. Aqui. Colocar aqui um pouco de massa. E prender um vasinho aqui. Aqui. Quia. Certo. E aí? Vamos lá. Essa peça aqui é um vasinho. A gente coloca depois de dar os acabamentos. Esses anjinhos vamos colar assim, só para dar um charco, porque depois eu vou pintar tudo por cima. Vou cobrir tudo. Colocar aqui. Esse outro aqui. Não está dando para vocês verem, mas eu coloquei aqui. Arrumando direitinho. Acho que eu vou tirar esse daqui. Vou me descer aqui. Vamos colocar esse outro anjinho aqui. E aí pessoal, agora com o pincel, vamos dando só um acabamento para não ficar essa coisa muito grosseira. Livrando sempre esses buraquinhos que ficam aqui no cantinho. Depois vocês vão saber o porquê. Certo? E assim vai, analisando tudo, ajeitando, para não deixar o nosso trabalho muito grosseiro. Olha pessoal, agora vamos fazer essas folhinhas aqui. Eu já comecei. Vamos fazendo assim. Folha pequena, grande. Folha pequena, grande. Vocês que vão determinar. Também dá folha. E faz as marcações assim. E isso. Eu vou fazendo com toda a moldura. Aí quando eu terminar todinho, eu volto a mostrar para vocês como ficou. Eu vou fazer com toda a moldura. E assim eu vou começar. Eu vou fazer o que é muito bom. Eu vou fazer com toda a moldura. Eu vou fazer com toda a moldura. Para que euзаço, eu vou começar a fazer com toda a moldura. É só fazer com a moldura. Ó pessoal, tirei essa folha daqui, porque aqui eu vou precisar desse espaço, aí vou colocar ela aqui, nesse espaçozinho aqui ó, certo? Aí vou, faço só a marcação aqui ó, certo? E agora vamos fazer aqui uma meia rosa, uma meia folha, vamos fazer assim parecida, aqui ó. Aqui ó. Pois vai assim. Aqui o meu lente dentro, é quem faz as marcações. E agora, esperamos por 24 horas, para a gente ver como ficou o resultado. Ó pessoal, já secou a nossa peça, vamos só tirar a peça de plástico, agora a pintura vai ficar a critério de vocês, vocês aqui vão dar uns acabamentos, lixando toda a peça. Certo? E lembrando ó, essa mesma meia flor que eu fiz aqui, eu fiz aqui na frente dos vasinhos, porque ficou muito vazio, sem nada. Aí eu coloquei, aí eu vou aqui dar os meus acabamentos no meio, certo? Aí eu volto para mostrar ele pintado como ficou. Ó pessoal, pintei o nosso quadro, a nossa moldura, de tinta spray cor cobre, certo? E eu acho que ficou lindo, ficou bem rústico, ficou lindo. E agora vamos colocar as alças, fiz também o furo da drenagem, certo? Atrás, a parte de trás, fica bem firme ó, fica muito firme. Não pintei para vocês verem que realmente está certo, certo? E agora vamos precisar de corda de sisal, já está aqui a corda. Aqui tem um metro, aqui tem um metro de corda. Vamos colocar aqui ó, nesse buraquinho aqui, vamos puxar aqui, tem que sair aqui ó. Vamos igualhar. Ó pessoal, como fica. Aí junta aqui essas duas partes aqui ó. Eu vou deitar aqui para ficar melhor. Aí com um pedaço de arame galvonizado, nós vamos envolver isso aqui ó, com bastante força. Fazer uma mola. Vai enrolando ó. Bom, já passei o arame, agora eu vou vir com um pedaço de sisal, essas cordas mesmo. E começar a dar um acabamento melhor. Sempre fazendo isso ó. Pegando de um, passa um para o lado, passa para o outro e pega lá embaixo. E isso até terminar essa parte aqui. Aí com essa cola aqui multiuso ó. Ela é muito forte e ótimo. Trabalhador. Vamos passar aqui e aqui. E dar esse acabamento final. Em cada vocês fazem melhor porque é que estou gravando aí fica meio difícil. Com o restante ó. Solta. Ó. Bastante forte. E agora, só vou mostrar ele plantadinho, certo? Já finalizado o nosso trabalho, certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês já gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, deixa um joinha, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês, certo? E deixe um comentário lá embaixo. E muito obrigado por estar comigo até agora. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí